Olá pessoal, neste vídeo falaremos com vocês sobre proporcionalidade ou divisão de um número em partes diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Problema muito prático, usado no nosso cotidiano em uma situação, por exemplo, em que um empresário deseja se dividir um determinado valor em partes proporcionais à produtividade de seus funcionários. Aquele que teve uma maior produtividade vai estar recebendo um maior valor, um maior prêmio e um de menor produtividade vai estar recebendo um menor prêmio, ok? Então, quando se trata de em partes diretamente proporcionais, pode ser em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais, ou ainda mesmo em partes diretas e inversamente proporcionais. Beleza? Este assunto vocês poderão ver em um vídeo completo nesse site que vocês estão vendo aí, onde tem a abordagem completa de toda a teoria, problemas de livro didático, de concursos e vestibulares, sendo abordados em vídeos que duram em média 50 minutos. Vamos lá então, com vocês, divisão de um número em partes diretamente proporcionais e também inversamente proporcionais. Né? Consideremos o problema número 1. Problema número 1. Ou seja, dividir 330 em partes diretamente proporcionais a 5, 4 e 2. A solução trivial, a comum, é a seguinte. Chamando de A, B e C essas partes, teremos A está para 5, assim como B está para 4, assim como C está para 2, assim como a soma dos antecedentes, A mais B mais B mais C, está para a soma dos consequentes, 5 mais 4, mais 2, beleza? A mais B mais C é igual a 330. São as três partes juntas. 5 mais 4, 9, mais 2, 11. Então, dividindo aqui dá 30. Este 30 será chamado de constante de proporcionalidade. E assim temos que A sobre 5 é igual a 30. E o 5 que está dividindo, eu vou levá-lo multiplicando. Então, A é igual a 5 vezes 30, que é igual a 150. Esta é a primeira parte. Segunda parte, B sobre 4, também é igual a 30. 4 vezes 30, 120. B é igual a 120. E finalmente temos C sobre 2, também igual a 30. Por isso, ela é chamada de constante. E 2 que está dividindo, eu vou levá-lo multiplicando. 2 vezes 30, 60. Naturalmente, juntando as partes, totalizam 330. Vejamos. 150 mais 120, 270 mais 60, 330. Só que, quando se trata em divisão, em partes diretamente proporcionais, nós podemos usar o seguinte. Chamar de K uma constante de proporcionalidade. E assim, uma das partes será 5K, a outra 4K e a terceira 2K. De modo que, 5K mais 4K mais 2K, totalizam aí 330. Temos, então, a equação do primeiro grau. 5 mais 4, 9 mais 2, 11. 11K é igual a 330. E dividindo a equação, membro a membro por 11, temos que K é igual a 30. Sendo K igual a 30, 5 vezes K, 5 vezes 30, 150. 4 vezes K, 4 vezes 30, 120. 2 vezes K, 2 vezes 30, 60. Convenhamos. Muito mais simples, não? Pois é. Só que, no problema número 2, eu quero dividir 390 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3 quilos. E aí, o macete de usar a constante de K não vai mais funcionar. Nós temos a seguinte solução. A está para o inverso de 2, 1 meio, assim como B está para o inverso de 3 quintos, que é 5 terços. Assim como, a soma dos antecedentes, A mais B, está para a soma dos consequentes, 1 meio, mais 5 terços. Devo, então, aqui, tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 6 dividido por 2, dá 3 vezes 1. 6 dividido por 3, dá 2 vezes 5, 10. Então, tem o quê? A mais B, que é igual a 390, sobre 13 sextos. 13 sextos. Ok? Muito bem. Na divisão de frações, repete-se a primeira, 390, e multiplica pelo inverso da segunda. E cancelando, 390 e 13, dá 30. 3 vezes 6, 30 vezes 6, 180. Aqui está a minha constante, 180. Voltemos, então, aqui, à primeira parte. A sobre o meio, é igual a 180. O meio que está dividindo no primeiro meio da equação, eu vou levá-lo multiplicando. Então, meio vezes 180. Cancelando, o A vai ser igual a 90. Esta é a primeira parte. Naturalmente, a segunda parte vai ser 390 menos 90, ou seja, 300. Mas, vejamos só. B sobre 5 terços, também é igual a 180. 180. Então, temos aí, 5 terços que está dividindo, eu vou levá-lo multiplicando. 180 vezes 5 terços. Dá para fazer cancelamento, uma vez que 3 por 3 dá 1, e 180 por 3 dá 60. E 60 vezes 5, 300. Então, conclusão. As partes são 90 e 300, nesta ordem. Passaremos agora a resolução de problemas de concursos. Problema número 1. É do Tribunal Regional Federal. Os salários de dois funcionários A e B, nessa ordem, estão entre si, assim como 3 está para 4. Se o triplo do salário de A, somado com o dobro do salário de B, é igual a 6.800 reais, qual é a diferença positiva entre os salários dos dois? Representando aqui, o salário do funcionário A, por 3K, e o de B, por 4K, onde K é a nossa constante de propostas de unidade, temos que o triplo do salário de A, 3 vezes 3K, 9K, mais o dobro do salário de B, 4K vezes 2, 8K. Totalismo aí, 6.800. Vamos então, a solução. 9K mais 8K, 17K, e isto é igual a 6.800. Dividindo a equação, membro a membro por 17, o K é igual a 68 por 17, dá 4. Então, 400. Logo, o funcionário A ganha 3K, ele recebe 3 vezes 400, que é igual a 3 vezes 400, igual a 1.200. Já o funcionário B, que recebe 4 vezes K, 4 vezes 400, que vai dar o quanto? 1.600. 4 vezes 400. Temos então, que a diferença dos salários dos dois funcionários, é igual a 1.600, menos 1.200, que vai totalizar aqui 400 reais, e a opção correta é a letra E. E aí, para que a diferença dos dois funcionários dos dois funcionários, é igual a 1.600, que vai totalizar aqui, é igual a 1.600, que vai totalizar aqui.